É um compromisso que esse cuidar não é ter o medo de Deus ou achar que Deus é justiceiro, mas é entender Deus como o nosso Pai e fazer essa proximidade com o nosso Deus. O nosso Deus é gracioso, é maravilhoso, é bondoso. O problema não dá em Deus, tá? Não, olha-se. Se você tem medo de Deus, desculpa o Deus verdadeiro. Você vai não ter medo, mas você vai se apaixonar por esse Deus. E sendo tão grande que não pode aparecer aqui, você vai aparecer aqui mais ou menos iluminados. Se Deus não pode ser aqui, tudo é tal, né? Que pode ser a presença dele. Mas eu sempre falo, se eu não ganho totalmente não, porque senão nós vamos ser destruídos. Pois é, e passar essa atém, ele virou a revelação de Deus. E ainda Deus diz, olha, não olha-se, não olha-se, não olha-se, fica de costas, tira-se a andar dos seus pés. Nós precisamos, irmãos, cuidar de nós, para que nós estejamos bem espiritualmente. Obrigado. Obrigado.